Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Ministro. Eu começo por felicita-o pelos dados que aqui nos trouxe, pela apresentação que aqui nos fez, não só pela transparência dos dados, pela proximidade temporal com esta audição e com a disponibilização de dados ao mês anterior, o aumento do nível de informação e, sobretudo, pelo conteúdo dos dados que aqui o Sr. Ministro nos trouxe. Porque, de facto, nós temos, como já se viu pela primeira intervenção nesta audição do PSD, o Sr. Ministro aqui trouxe-nos mais notícias para a oposição, trazendo, a boa notícia é essa, boas notícias para o país e para todos os que nos ouvem. Os dados que aqui foram apresentados remetem para uma recuperação sustentada do emprego, todos indicadores sociais e económicos, e isso é resultado, obviamente, é um debate que se torna até caricato, é resultado da inversão das políticas que foram seguidas pelo PSD e pelo CDS, aliás, em linha com aquilo que disseram que ia acontecer. O PSD e o CDS tinham, essencialmente, duas grandes linhas de atuação para o país, que era, basicamente, nós vamos recuperar a competitividade do país como? Comprimindo salários, baixando salários, por via direta ou indireta, e para as empresas, baixando o IRC. Bom, nós não comprimimos salários, nós não baixamos o IRC, o emprego está a recuperar, portanto, a vossa política falhou, a nossa política resultou. Portanto, seja qual for o critério que nós aqui procuremos, seja qual for o indicador, seja qual for a fonte, nós temos uma convergência de redução do desemprego, redução do desemprego em áreas sensíveis, caso do desemprego juvenil, desemprego de longa duração, aumento dos contratos sem termo, melhoria das contas da segurança social, agenda para a igualdade, plano de combate à precariedade, com participação sindical, aquilo que o CDS designa como institucionalização da cunha sindical, falamos de diálogo social numa matéria tão importante, o reforço da contratação coletiva, o crescimento real dos salários convencionais no âmbito da contratação, criação líquida de postos de trabalho, ontem mesmo soubemos que a taxa de risco de pobreza se reduziu no país, e, portanto, nós levamos também daqui uma péssima notícia, é que dificilmente iremos ver nos próximos meses no plenário aqueles gráficos que a doutora Ação Cristas costuma trazer, porque não vai ter muito para mostrar, a não ser que seja para confirmar o resultado positivo das nossas políticas. Acontece que estes indicadores não são apenas o reflexo do sucesso deste Governo. Estas políticas fazem ruir, de facto, toda a estratégia em que assentou a oposição do PSA e do CDS até aqui. Eles não têm neste momento, os seus Estados não têm neste momento apenas um problema de alternativa política, têm cada vez mais um problema de relação com a realidade. Os senhores, entre 2011 e 2015, impuseram um choque de desvalorização interna, porque acreditavam ideologicamente nesse choque, nesse modelo. E tanto acreditavam nesse modelo, que ficaram reféns desse modelo na oposição, e ao longo dos últimos dois anos. 1 de março de 2016, Dr. Passos Coelho. Passos Coelho lança fortes críticas à atuação do Governo, mas garante que se a estratégia der certo, vai passar a defender o voto no PS, no PCP e no Bloco de Esquerda. 4 de julho de 2016. Movido pelo lema de virar a página da austeridade, o novo Governo que virou foi a página da credibilidade. Nesse momento alertava para o segundo semestre, que seria uma bomba ao retardador, e para uma deterioração da balança externa, pois o segundo semestre melhorou e a balança externa também melhorou. Em agosto de 2016, perguntava, mas quem é que põe dinheiro num país gerido por comunistas, socialistas e bloquistas? Bom, vemos que o investimento aumentou e, portanto, deve haver muita gente a pôr dinheiro num país gerido por socialistas, comunistas e bloquistas. alertava também nessa altura para o aumento do déficit, que, entretanto, como sabemos, baixou. Mas já em novembro de 2016, começamos a ficar muito perto do momento em que estamos, o Dr. Passos Coelho alertava, o país está a crescer menos do que no ano passado, há menos emprego a ser criado, o desemprego desce menos do que nos anos em que gerir o Governo. Como sabemos, foi exatamente ao contrário. Mas já no início deste ano, para acabar este exercício que começa a ser quase de bullying político, o Dr. Passos Coelho dizia, precisamos de enterrar as políticas de reversão e ter um crescimento significativamente maior. Pois a realidade dá-lhe razão, primeiro trimestre, 2,8% de crescimento, um dos maiores crescimentos dos últimos anos. Portanto, nós encerramos o problema político e a oposição passou a ter um problema de lógica perante o sucesso do Governo. Eu não sei se o Ministro conhece estas declarações, mas são, de facto, interessantes. Em maio de 2016, o Dr. Passos Coelho acusava-o e ao Governo de destruir 60 mil postos de trabalho, 60 mil empregos. Isto foi há mais de um ano. Entretanto, sabemos que o emprego melhorou, o desemprego baixou. E o que é que diz em maio deste ano o Dr. Passos Coelho? É que a redução do desemprego é mérito do anterior Governo e não do atual. Portanto, o ano passado, a redução, a destruição do emprego era culpa do atual Governo. Uns meses depois desse Governo ter tomado posse, quase dois anos depois, a redução do desemprego, obviamente, é mérito do Dr. Passos Coelho. Nós pensávamos que isto não era simplesmente circunscrito às dinâmicas do emprego. Mas não, temos também ao nível do crescimento. Porque em março de 2016, o Dr. Passos Coelho culpava António Costa pelo fraco crescimento do final de 2015, do final de 2015, quando este Governo ainda nem sequer tinha tomado posse, praticamente. Mas já em maio deste ano, a semana passada, comentando os dados do crescimento, o PSD o que é que faz? PSD sauda o crescimento, mas diz que se deve ao anterior Governo. E, portanto, nós temos um problema de lógica, temos um problema de coerência política, temos um problema de relação com a realidade, e sobram, entretanto, as narrativas que já aqui ouvimos do PSD. A primeira, o mérito é nosso. O mérito é nosso. Os senhores, seu Governo, vocês fizeram o contrário do que nós defendíamos, os resultados são excelentes, mas o mérito é nosso. É nosso, é vosso, é dos Capitães de Abril, é da Padeira de Alos Barrota, é de Dom Afonso Henriques, é de certa forma, todo o fio histórico que nos trouxe até aqui. Convém que ninguém fique de fora de parte dos méritos do atual Governo. Mas temos ainda outra narrativa, é a narrativa mais circunscrita ao PSD. É que o mérito é da reforma laboral, reforma laboral que eles não fizeram. Cortes de feriados, compressão salarial, se calhar isso tem a ver com alguma reforma laboral, que eu saiba, não foi feita uma revisão do Código de Trabalho, mas para ter sido mérito da reforma laboral, teria que ter havido, de facto, uma reforma laboral. Coisa que não houve. Porque o desemprego começa a crescer timidamente, já agora, o desemprego começa a crescer timidamente, quando é travada a austeridade expansionista em que os senhores acreditavam. E quando é que isso foi feito? Em 2013. Em 2013, quando o Tribunal Constitucional veta, travou uma nova dose de austeridade, cortes salariais na função pública, suspensão de complementos de reforma no setor empresarial do Estado, aplicação de novas taxas no subsídio de desemprego e doença e cortes nas pensões de sobrevivência. Perante isto, o que é que os senhores fizeram? Acusaram o Tribunal Constitucional de força de bloqueio. E, aliás, lembremos-nos todos da encenação do Dr. Passos Coelho, que até anulou uma viagem ao Brasil, atendendo à grave crise institucional, que o Tribunal Constitucional estava a fazer no país. Porquê? Por defender a Constituição da República Portuguesa. Entretanto, vamos avançando e, em 2015, naturalmente, os senhores travaram autonomamente alguma da austeridade, falando de saída limpa, até houve um relógio, acho que não funcionou, mas havia um relógio, acho que não funcionou, acho que tinha um problema de umas semanas. Tinha uns simuladores e acho muito relevante, muito importante o relógio. Portanto, o relógio foi muito importante na vossa estratégia política, como vemos, mas não abandonaram a dose de austeridade expansionista. Porquê? Porque no programa eleitoral e no plano de estabilidade que defenderam, defenderam um novo corte de 600 milhões nas pensões e em pagamento, defenderam a compressão salarial e defenderam o empobrecimento, retomando, aliás, a estratégia receita dos últimos anos, que é a receita que vos anima na oposição, nas críticas que fazem, ao sucesso do atual Governo. Enfim, sobra depois, em parte, uma estratégia parcelar no meio de tudo isto, que é dizer, bom, isto não tem nada a ver com o que vocês defendiam. Vocês defendiam o aumento brutal do consumo e depois vamos ver todos os documentos, em todos os documentos, desde o quadro macro, plano de estabilidade, programa do Governo, o que nós defendemos sempre foi mais consumo, mais investimento, mais exportações. O consumo nunca seria superior ao aumento do investimento e ao aumento das exportações, pois é exatamente isso que está a acontecer, é isso que o INE diz que está a acontecer. Portanto, os senhores apenas têm que reconhecer uma coisa muito simples e compreendemos que custe, é que a alternativa deste Governo e desta maioria está a resultar, a vossa falhou. Portanto, Sr. Ministro, eu gostaria só de terminar questionando, permitindo que o Sr. Ministro desenvolva a questão do salário mínimo. Nós temos ouvido, em especial, mais o CDS do que o PSD nesta matéria, dizendo que há mais trabalhadores a receber o salário mínimo. Pois com certeza que há, o salário mínimo aumentou 52 euros, aumentou 10%, e, portanto, há mais trabalhadores a receber o salário mínimo porque os salários aumentaram e porque o salário mínimo aumentou. E, portanto, o que eu gostaria era que o Sr. Ministro desenvolvesse o papel do salário mínimo, o papel que o salário mínimo tem na recuperação de rendimentos, o desdobramento desse salário mínimo e desse aumento de prosseguimentos de atividade, e o papel que o aumento dos salários e dos rendimentos tem também, naquilo que tem de preocupar à direita, que é a sustentabilidade da segurança social, que se defende por via da quantidade e da qualidade de emprego, e não pelo modelo que foi seguido durante os últimos anos. Muito obrigado.